Amor Pense um pouco mais agora Antes de dizer adeus Sempre é você quem chora Ninguém sofre mais sou eu Meu amor, você já mora Dentro do meu coração A paixão já me devora Quando eu sinto a solidão Não me deixe mais sozinho Sem você não tenho paz Quero mais o seu carinho Só você quero demais Meu amor, você já mora Dentro do meu coração A paixão já me devora Quando eu sinto a solidão 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 Vou arreifindrii Quando eu sinto a solidão Quando eu sinto a solidão Obrigado.